Fala meus queridos seguidores aqui do meu canal, se não é seguidor já se inscreva aí para não perder as dicas Hoje eu vou falar disso aqui ó, salto de cashback pendente Pode ver que eu até tenho um valorzinho legal aqui ó, 360 e 39 centavos, a maioria é por indicação Mas tá tudo pendente, muita gente tá tentando resgatar esse valor E aí tá com dúvida também se o aplicativo realmente é verdadeiro ou não Realmente o aplicativo ele é verdadeiro e paga, porém tem que cumprir as missão para tá conseguindo receber esse cashback Veja só, quando você indica uma pessoa ó, indique e ganhe Vou dando um exemplo aqui, se vocês quiserem também baixar para vocês que estão vendo pela primeira vez Estou deixando esse link aí na descrição, porém você tem que fazer as missão que eu vou explicar nesse vídeo Fique até o final Vamos dizer que você tá indicando a pessoa, você vai tá ganhando 20 e ela vai ganhar 5 Porém quando ela começar a indicar vai tá ganhando mais também, igual eu tô com quase 400 reais só por indicação Então na hora que ela baixar, se cadastrar, aqui na sua conta já vai aparecer o saldo pendente ó Vou até clicar nos extrato aqui ó, vai aparecer uma par de conta que eu indiquei ó, indicação de amigo 20 reais, 20 reais, 50 reais por indicação de amigo Voltando aqui ó, novamente ganhe mais Veja só lá nas missões, conhecer todas as regras, é aqui que você precisa saber Você tem que ter o conhecimento dessa informação Toda semana essa data e as regras mudam Então você sempre tem que tá vindo aqui ó, na parte da indicação Conhecer todas as regras Toda semana você tem que tá apertando aqui pra saber como que tá a regra atual Essa semana tá o seguinte Pra ganhar 20 reais eu tenho que tá indicando e a pessoa vai ganhar 5 reais E no período aqui embaixo ó, no período de 90 dias após o cadastro A pessoa tem que ter feito uma compra de pelo menos 200 reais Então em relação a quem fez a compra após o cadastro Vamos dizer que você já fez o cadastro e após o cadastro comprou 200 reais Pronto, você bateu a missão Porém ainda tem um prazo A partir do momento que você fez a missão, gastou 200 reais Vai ser agendado pra no máximo 3 semanas tá caindo o seu bônus lá no valor do saldo Vai cair lá no saldo Assim que a pessoa completar a missão No máximo 3 semanas seu saldo já vai estar aqui Então pode ficar tranquilo que se ela fazer a missão certinho Como eu expliquei, esse saldo vai pra lá Porém tem outros aqui ó Como você vai fazer compras no aplicativo Vamos dizer aqui um exemplo aqui pra vocês ó Cadastrei uma nota fiscal Vou dando um exemplo aqui de uma nota fiscal No caso também tem uma data ó Cadastrei no dia 13 até o dia 5 eu vou tá recebendo esse cashback aqui da nota fiscal Vamos dizer um outro exemplo aqui ó Vamos dizer que você fez compra no aplicativo aqui ó Vamos colocar uma loja, Shopee, Amazon, qualquer loja dessa Assim que a loja confirmar Você receber o seu pedido, confirmar, não pedir reembolso Está tudo certinho Vai ter um prazo aí mais ou menos também de 3 semanas E você vai tá recebendo o seu cashback aqui na conta Então fez uma compra, vai esperar ela receber Vai confirmar E após no máximo 3 semanas Esse valor do seu cashback já vai estar no saldo da conta Se a empresa confirmar Geralmente eles confirmam Essas empresas é a maioria que é tudo conhecida Então tudo confiável Então é assim que você vai tirar esse saldo pendente E vai diretamente aqui pro saldo da conta melhores Então se você ficou com alguma dúvida Comente nos comentários E se você for baixar agora O Melio, estou deixando o link na descrição Então você baixe e já faça a missão Já baixe e comece a comprar nessas lojas aqui ó Você vai tá ganhando cashback E vai tá ganhando aquele bônus também que eu te falei Então essa foi a dica de hoje Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau